E aí, Atala! É o nosso programa hoje aqui no canal, quando vocês mandaram as suas dúvidas. Dúvidas de pessoas que, quando estão fazendo atividade física, estão tendo algum tipo de desconforto. Vamos lá? A gente começa com a Olivia. Olivia, adoro seus vídeos. Gostaria de saber como faço para acabar com a flacidez no músculo do tchau, que é o tríceps. Acabei de emagrecer 6 quilos, gosto de corrida, também faço esteira alternando a elevação. Tento fazer musculação duas vezes por semana. Tudo melhorou, menos os braços. Olha, Olivia, mulher tem uma facilidade um pouco maior de acumular gordura aqui na região do tríceps, que é o músculo do tchau. Quando a gente perde essa gordura, a tendência é ter um pouquinho de flacidez. Como que a gente diminui isso? Aumentando o máximo muscular, deixando aqui mais preenchidinho com o músculo, né? E com o tempo, a tendência da pele também regredir, retrair um pouquinho, diminuindo essa flacidez. Então, na musculação, a minha dica para você é privilegiar exercícios de peito e tríceps. Por que peito? Porque quando você faz peito, você também trabalha a região do tríceps. Esses exercícios vão melhorar o tônus muscular nessa região. E uma dica importante, Olivia, é você ter feito musculação duas vezes por semana. Se essa região te incomoda mesmo, tente em mais outros dois dias fazer exercício localizado, né? Que fortaleça essa região, não é muito difícil. Que vai tomar muito o seu tempo. Dez, quinze minutos já vai ser suficiente para você ganhar uma boa massa muscular e mudar a aparência dessa região. Então, a outra dica é incluir aí pelo menos dois dias na semana, além do que você já faz, exercícios específicos para o ganho de massa muscular nessa região. Roberta Carla Rodini, parabéns, Márcio, pelo trabalho. Obrigado. Assiste todos os vídeos. Gostaria muito que você falasse de hipoglicemia reativa. Na corrida, eu costumo ter um pouco de tontura devido à hipoglicemia reativa. Pré-diabetes. Obrigado. Oi, Roberta. Essa hipoglicemia reativa normalmente acontece em uma refeição rica em glicose e carboidrato. Minha dica para você é dar uma atenção, conversa com o nutricionista de como está a sua alimentação pré-treino. Então, inclua aí alguma fonte de proteína para não fazer esse pico de glicose. Isso pode ser uma boa alternativa para você. Então, um iogurtezinho, uma coisa leve de proteína que baixe o índice glicêmico dessa sua refeição pré-treino. Outra dica é tenha na corrida pequenos ou gel de carboidrato ou mesmo um melzinho. Porque à medida que você for sentindo tontura, fraqueza e se a causa for a hipoglicemia, esse tipo de suplementação durante a atividade vai te dar um conforto, tá bom? Mas reveja a alimentação pré-treino e durante o treino ter esse tipo de alimento ali à mão pode te ajudar bastante. Nossa próxima dúvida é do Hilter Frazão. Exercícios de baixo impacto são melhores para queimar gordura subcutânea? Você vai em outros canais onde também há médicos especialistas e os caras dizem outra coisa. Isso confunde muito todo mundo. Porque parece que cada um fala de sua experiência própria e acaba transmitindo isso como verdade absoluta. É isso mesmo que acontece? Hilter, talvez exista uma confusão aqui. Não é exercício de baixo impacto. É de baixa intensidade. Na verdade, quando você faz exercícios de mais alta intensidade ou esses intervalados, a tendência é que você mobilize um pouquinho mais dessa gordura abdominal, que é a gordura visceral, porque ela é mais sensível à adrenalina. E é um tipo de exercício que libera mais adrenalina. E a gordura que fica na região visceral, ela tem mais captadores, ela é mais sensível à adrenalina. Ela tem mais sensores, que são os beta-adrenérgicos. Quando você está fazendo uma atividade física de baixa intensidade, você tem que fazer ela com maior duração. E aí você vai ter uma resposta mais equilibrada da gordura que é recrutada. E aí você recruta mais essa subcutânea. Mas é exercício não de baixo impacto, sim de baixa intensidade. E quando você faz um exercício de intensidade moderada mais baixa, lembre que a duração tem que ser maior. Tá bom? Próxima da Damiana Campos. A tala, fiquei um pouco confusa. Para queimar gordura, seria melhor qual tipo de exercício? Baixa ou moderada ou alta? No meu caso, o problema é a gordura subcutânea. Amo esse canal. Damiana, é o seguinte, padrão ouro, que é o que eu gosto. Quando você está falando disso, de um treino, é sempre importante você variar os estímulos. Eu acho que esse é o grande segredo. Porque quando você varia os estímulos, você tem diferentes ganhos. E até você consegue poupar o seu corpo. Então, se você teve um treino mais baixo, em baixa intensidade, mais longo, um treino mais tranquilo, você tem um tipo de adaptação. No dia seguinte, dá para você fazer um treino intervalado, um treino um pouquinho mais forte. Depois, faz outro de baixa intensidade. No outro, você faz um intenso. Então, essa variação e essa programação da sua semana vai fazer com que você, primeiro, tenha regularidade. Segundo, que você não desgaste excessivamente o seu corpo, levando ele para a lesão e você consiga um bom volume de treinos. Então, para mim, mais sua tala, o grande segredo é você ter esses diferentes estímulos dentro da sua semana de treinos. Gostei muito das dúvidas de hoje. Foi um tema mais específico, porque veio de um vídeo que eu e o Riane, o médico, a gente estava falando um pouco dos tipos de treino. E eu tenho certeza que você tem outras dúvidas, que você quer saber como melhorar o seu estilo de vida. Mande sua pergunta ou eu, ou eu com algum outro profissional de saúde. A gente vem aqui bater um papo e tentar dar um caminho, dar um norte para que você tenha um estilo de vida mais saudável e melhore a sua saúde. Tudo isso você encontra num só lugar aqui no canal, mas já está.